Personal, Marcelo Gomes aqui, tudo bem? Se você ainda não me conhece, venha apresentar um pouco do meu trabalho e do meu blog. Eu trabalho há mais de 10 anos como personal trainer, ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos de ganho de massa muscular. Ao longo desse tempo, eu já ajudei mais de 700 pessoas a transformarem suas vidas e melhorarem o seu shape. Meu objetivo é sempre buscar o melhor para o meu cliente, seja por meio de treinamentos específicos, planos alimentares personalizados ou acompanhamento constante. E é por isso que eu criei este blog com foco em hipertrofia muscular. A hipertrofia é um dos objetivos mais buscados por quem pratica exercícios físicos na academia. E podem ser tanto aquelas pessoas magras, bem magrinhas, como aquelas pessoas gordinhas, que querem perder peso e ganhar músculos para conquistar aquele corpo bonito e sarado. E aqui neste blog, você encontrará dicas, treinos e informações valiosas para te ajudar a atingir seus objetivos de forma saudável e eficiente. No blog, abordo temas como nutrição, treinamento de musculação, periodização, suplementação e muito mais. Tudo isso com base em evidências científicas e na minha experiência como personal trainer. Eu acredito que a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável são fundamentais para uma vida plena e feliz. E é isso que busco transmitir através do meu trabalho e do meu blog. Espero poder contar com a sua presença e participação nessa jornada rumo a uma vida mais saudável e equilibrada. E claro, com aquele shape de responsa. Abaixo deste vídeo tem um link direto para o meu WhatsApp. Porque se você precisar tirar dúvidas ou estiver procurando aquela consultoria para alavancar os seus resultados, eu posso te ajudar. Então, te espero no WhatsApp. E aí Obrigado.